Oi, tudo bem? Eu sou a Isa e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar um vlog maravilhoso do dia que eu conheci o Beto Carreiro. Eu não fiz nenhum vídeo falando, então eu vou narrar por cima dos vídeos e das fotos que eu tiver aqui, mas em breve, se vocês quiserem, eu pretendo trazer um vídeo dando umas diquinhas pra quem for pro Beto Carreiro pela primeira vez, dicas de como economizar, de como ir em mais brinquedos, algumas diquinhas que eu acho super importantes e que ajudaram muito a gente. Eu fui com os meus pais e com os meus dois irmãos mais novos, como vocês podem ver, a gente pegou muita chuva na estrada, mas graças a Deus que choveu quando a gente tava indo, porque quando a gente chegou no parque o clima tava maravilhoso. Tava um sol incrível e não tava quente, não tava frio, tava uma temperatura assim maravilhosa. A gente foi na promoção de Dia das Crianças, né, em outubro tava rolando uma super promoção em que crianças acompanhadas de um adulto pagante não pagavam nada. Então, na nossa família são três adultos, meu pai, minha mãe e eu, e meus dois irmãos mais novos, o Rian e a Wendy, então eles não pagavam nada, então a gente conseguiu economizar super. E, enfim, a gente saiu aqui da nossa cidade, Palhoça, em Santa Catarina, e fomos até Penha, que é onde fica o Beto Carreiro. Vou colocar aqui pra vocês mais ou menos a distância. Outra coisa que eu achei super interessante é que esse mês tava rolando a Oktoberfest. Então, na compra de passaportes pro Beto Carreiro, você ganhava também um ingresso pra ir na Oktoberfest. Aí a gente tava passando pelo pedágio. E, assim, infelizmente a gente não conseguiu ir pra Oktoberfest, a gente perdeu os ingressos e também a gente tava muito cansado. E tava muito lotado, gente, devido a essa promoção. E foi o final de semana depois do Dia das Crianças, então tinha muita excursão, tinha muita escola, tinha muita gente lá. Então, a gente acabou não indo, tava todo mundo cansado e a gente voltou no mesmo dia aqui pra nossa cidade mesmo. E é isso, passamos pelo pedágio. Passamos por várias cidades incríveis e maravilhosas. Inclusive, na volta, a gente parou em Balneário Camboriú e lá, nossa, é muito, muito, muito lindo. Amei lá. A gente acabou não conseguindo descer porque tinha muita gente, mas é lindo e maravilhoso lá. E aí a gente passou por esse túnel. Gente, eu não sei vocês, mas eu tô um negócio com passar debaixo do túnel, porque eu fico me sentindo naqueles filmes de ação, sabe? Eu amo. E aí a luz no fim do túnel. Eu acho muito massa que antes de entrar no túnel, é só mato. Daí tu atravessa o túnel e do outro lado começa um monte de prédios, assim, um monte de construções. Eu acho incrível. Vocês vão conseguir ver um pouquinho aí. Ai, gente, eu pensei que eu tivesse gravado mais, mas não, eu gravei bem pouquinho. Mas, enfim, vamos falar das crianças. Era uma surpresa pra eles, então eles não sabiam que a gente tava indo pro Beto Carreiro. Então a gente colocou as vendas neles um bom tempo antes até, porque a gente achava que já tava chegando, no caso, né? E aí eles ficaram bastante tempo com as vendas, eles ficaram bem de boa, só tava ajeitando porque a Wendy disse que tava machucando ela. E aí eles ficaram um tempinho assim. A gente pretendia revelar só na frente lá daquele castelo, daquela parte principal do Beto Carreiro. Só que como tinha muita gente, tinha muita criança, a gente ficou com medo deles acabarem escutando alguém falando Ah, o Beto Carreiro, não, não, e ia acabar estragando, sabe? Então a gente foi indo pro Beto Carreiro, essa daí a gente já tava bem na frente. E quando a gente chegou na parte do estacionamento, a gente ficou com medo da mulher falar assim Ah, bem-vindo ao Beto Carreiro e estragar tudo. Então a gente decidiu revelar pra eles dentro do carro mesmo, porque ali do estacionamento a gente já consegue ver mais ou menos o castelo, né? Aquele negócio lá da frente. Eu acho que é o castelo. Enfim. E aí dentro do carro mesmo a gente revelou pra eles, já vou mostrar pra vocês a reação. Juro, gente, lá é muito lindo. E aí a gente falou pra eles tirarem as vendas antes da gente chegar lá muito perto do estacionamento e a mulher falar qualquer coisa. Eles tiraram e aí eles demoraram um pouco a entender até que o Rian entendeu primeiro, a Wendy tava meio perdida. E aí ele fez isso daí, que eu não sei se foi emoção. Aí ele falou que era no Beto Carreiro e foi quando a Wendy entendeu. Foi muito fofinha a reação deles. Eu queria muito que pudesse ser uma reação diferente com o castelo. Mas tudo bem, eles amaram e ficaram super felizes da vida. Essa parte aqui foi na hora que a gente já tava indo estacionar e aí dá pra gente ver um pouquinho melhor o castelo. E como vocês podem ver, ali na frente tinha muita gente, tinha muita excursão, tinha muito ônibus lá. E muita gente, assim, que aparentemente era escola, sabe? Que se organizaram pra ir. Aí a gente na frente do castelo. Juro, gente, é muito lindo. E aí é claro que a gente parou pra tirar umas fotinhas, né? Vou já colocar as fotinhas aqui pra vocês. Aí a gente passou por uma área lá que a gente entregava os ingressos e tudo mais. E entrou no parque. Isso daí já é dentro do parque mesmo. Essa exposição aí do... Esqueci o nome do artista, mas enfim, tem vários negocinhos assim dele, né? Com essas características das obras dele no Beto Carreiro. Eu achei lindo. E aí a gente entrou ali na entrada principal, né? Nessa pracinha aí principal. Tinham vários personagens ali de Shrek. Antes estavam os personagens de Madagascar. Infelizmente a gente não chegou a tempo de tirar foto com eles. Eu queria muito ter tirado foto com o Rei Júlia e não consegui. Mas as crianças tiraram foto com gato de botas. E depois a gente tirou foto com biscoito e eu amei. Infelizmente não consegui tirar foto com o Rei Júlia, mas tirei foto com biscoito. E pra mim vale, porque eu amo biscoito. Aqui dá pra ver um pouquinho o quanto tava lotado. Se vocês observarem direitinho, dá pra ver o Shrek e a Fiona ali. Eram as filas pra tirar foto com eles. E a gente que não é bobo nem nada, fomos pra fila pra tirar foto com biscoito. Porque o biscoito é o melhor, é o mais fofo, o mais maravilhoso. Olha nossas fotinhas com biscoito, gente. Juro que gracinha. E aí depois a gente seguiu, a minha mãe ficou na fila. Ai, a gente visitou esse negócio do Parque Pirata. Nossa, foi muito legal. Enquanto isso minha mãe ficou na fila do Bate Bate, porque a gente queria ir. E nisso a gente foi aí nesse negócio da ilha pirata e tudo mais. Essa ponte que a gente passou, ela balança muito. Parece que a gente vai cair. E aí tem essa areazinha ali, onde tem uns negocinhos do pirata. É bem legal. Eu pensava que ia ter, tipo, pessoas mesmo lá dentro. Mas não, são só bonecos. Tem um climazinho, assim, um pouquinho assustador. Minha irmã ficou com medo. A gente parou aí nesse negócio que as crianças queriam tirar foto. Que tem essa caveira, essa caverna, sei lá o que que é isso. E aí, dando a volta, a gente consegue entrar numa outra caverna. Que é muito legal, tem várias coisinhas. Aí estão as crianças tirando foto. E eu filmando, como uma boa filmmaker. E aí a gente entra nessa caverna. Essa caverna eu achei a mais legal. Dessa ilha dos piratas. Enfim, achei legal. Daí eu dei uma filmada nesse lago, nesse rio. Não sei o que que é. Porque eu achei linda. A bandeirazinha balançando. A água tranquila. Achei fofo. E aí depois a gente foi no bendito do bate-bate. Foi muito divertido. O Rian não deixou eu dirigir. Mas enfim, a gente brincou, se divertiu muito. Eu ri demais. E ele deu uma pancada de frente com a minha irmã. Que lascou o meu joelho. Juro, gente. O meu joelho ficou muito roxo. E vocês vão ver o momento agora. Sério, eu tô com o meu joelho roxo até hoje por causa disso. Mas foi divertido. E aí sou eu, pleníssima, fingindo que não tô com o joelho latejando. E a gente começou a andar no parque. Gente, o parque é muito lindo. E como eu falei pra vocês, ele tava bem temático do Oktoberfest. Então tinham várias barraquinhas, assim, vendendo as comidas tradicionais do Oktoberfest. E assim, gente, juro, maravilhoso, maravilhoso. Como eu mostrei pra vocês, o clima tava muito tranquilo. Agora, nesse horário aí, ainda tava um pouco fechado. Mas não tava quente. Também não tava frio. Tava um clima agradável. Mas depois o sol abriu um pouquinho mais. E mesmo assim, não ficou quente. Então assim, a gente foi num dia incrível. Deus foi maravilhoso com a gente. Porque o clima tava perfeito. Aí é uma pracinha que tinha. Muito maravilhosa também. Gente, juro. Eu achei uma gracinha. Eu vou passar agora pelo brinquedo Rebuliço. Que é um brinquedo muito famoso do Beto Carreiro. Muita gente conhece esse brinquedo. Dizem que ele é muito doido. E que tu passa mal. Tava até tendo um desafio esses dias no Rebuliço. Infelizmente, a gente não conseguiu ir. Porque quando a gente voltou pra essa parte, já tinha fechado. E ali na frente tá a ilha de Madagascar. E eu fiquei muito feliz. Foi o que eu mais gostei, eu acho. Não, não foi o que eu mais gostei. Mas foi a área do parque, assim, que tem muitos brinquedos muito legais. Mas o Beto Carreiro, ele é muito grande. Então, não dá pra tu brincar em tudo num só dia. Ainda mais se tu estiver sozinho. Se não der, tipo, pra se separar e ficar em filas diferentes, sabe? Porque é muita coisa, gente. Nesse momento, a gente começou a andar e conhecer a parte de Madagascar. Mas a gente tava em direção a uma outra atração. Que é bem famosa e muito maravilhosa do Beto Carreiro. Que já, já eu vou mostrar pra vocês. A gente passou por esse lugar aí, que é onde acontece o show de Madagascar. Que é tipo um show de circo, que nem aquele filme que tem, né? Do circo de Madagascar. Juro, é muito divertido. Eu também filmei essa apresentação e eu vou mostrar pra vocês. Aí a gente tava em busca da atração que a gente queria ver. Que, na verdade, minha mãe queria que a gente visse, né? Que ela disse que era muito legal. Aí, esse brinquedo é muito legal. Crazy River. Também de Madagascar. Gente, juro. Essa área, eu acho que foi a área que eu mais me empolguei vendo, assim. Essa sorveteria que tem no parque é muito linda. Eu não consegui filmar ela direito, mas ela é maravilhosa. E aí, a gente tava indo pra área de Hot Wheels. Gente, juro. Eu amei. Teve a apresentação de Hot Wheels. Foi uma apresentação muito radical. Muito incrível. Eu amei. De paixão. Me diverti muito nessa apresentação. E aí, eu tô filmando como é que era mais ou menos lá. Aqui é onde acontece a apresentação. A gente sobe nas arquibancadas. Bem bonitinho. Gente, juro. É muito divertido. Esse cara que vai aparecer aí é o cara que apresenta ali a amostra de Hot Wheels. Não sei como fala. O show de Hot Wheels. Juro. Ele deixa tudo mais especial e divertido. É muito legal. Ele é super alto astral. Gente, sério. Eu preciso mostrar pra vocês o show porque é incrível. E agora eu vou tentar falar menos pra que vocês possam conferir os melhores momentos da apresentação. Olha lá os carros. Eles são incríveis, gente. Sério. É muito legal. E agora eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar para vocês. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?